Claudiane Macedo, ela conversou com a gente, por sinal, fazendo esse apelo a todos os cajazeirenses, a todos os cajazeirados, quem tenha alguma informação que possa colaborar para que o filho reencontre o pai. É o Francélio Pereira dos Santos. E a Claudiane Macedo, que é casada com o Rafael, filho do Francélio Pereira dos Santos, que está sendo procurado pela família, explica mais detalhes agora no programa. A respeito de Francélio, eu consegui o nome completo dele, que é Francélio Pereira dos Santos, é como estar num acertidão de nascimento de um dos filhos. Porém, não consegui encontrar, eles não conseguiram encontrar esse filho, o Tiago, ele não conseguiu encontrar o acertidão de nascimento dele, para a gente ver o nome dos pais maternos, no caso, maternos e paternos do seu Francélio. Aí que acontece, o que ele sabe, o Tiago, esse filho, que é o mais velho do que meu esposo, é que quando ele ia para a casa do pai lá em Cajazeiras, ficava perto a família do pai, morava perto do mosteiro que tem lá em Cajazeiras, ficava do lado, e aí ele ia, quando criança, para lá. Porém, ele não tem mais nenhuma informação, ele não lembra o nome dos avós, de nenhum tio, não lembra o nome de ninguém. E o que se sabe é isso, ele tinha cinco filhos, com a mãe deles, e perderam o contato por volta de 1992, por aí. A mãe dele é falecida, mas é filha de Romão, de Patos, é Francineide, conhecida como Neide. E assim, as informações que a gente tem basicamente é essa, né?